Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá E eu ela também Mas essa história de amor Não sei se daria certo Mas você chegou aqui Com esse seu jeito louco Me levando além Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Toda mina quer um cara legal Todo cara quer uma mina igual a você Todo mundo quer uma vida de prazer E esse lance tem que ser especial Toda mina quer um cara legal Todo cara quer uma mina igual a você Todo mundo quer uma vida de prazer E esse lance tem que ser especial Pra merecer tanto amor, pra merecer tanta paz, pra merecer tanta luz, tem que provar ser capaz. Pra merecer tanto amor, pra merecer tanta paz, pra merecer tanto amor, tem que provar ser capaz. Confesso, já cansei de procurar alguém pra me fazer o bem, e eu ela também. Mas essa história de amor, não sei se daria certo, mas você chegou aqui, com esse seu jeito louco, me levando além, além, além. Confesso, já cansei de procurar alguém pra me fazer o bem, e eu ela também. Mas essa história de amor, não sei se daria certo, mas você chegou aqui, com esse seu jeito louco, me levando além. La, 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 la Legenda Adriana Zanotto